Chegou e já subiu Entrou e me desviu de toda Dosteza que passava por aqui Ou não Ou sim Ou enfim Se nós mostramos muito bem E a pessoa que vai mais e mais além Todo mundo quer te provar Ou não Ou sim Ou sim Entrou e me desviu de toda Dosteza que passava por aqui Ou não Ou sim E a pessoa que vai mais e mais além E a pessoa que vai mais e mais além E a pessoa que vai mais e mais além Ou não Ou não E a pessoa que vai mais e mais além Lembro que o caminho parecia lindo Menos gente pobre, o entorno tava subindo Não dá pra piorar, tem mais a capô Cadê meu celular? A gente levou E esse autocorretor, bicho Mas beleza, beleza Olha o puxo Tchau